Fala, pessoal! Vamos para mais uma aula de resolução de questões do SESP-SEBRASP. Tem que avaliar ponto por ponto cada item e a gente tem que entender cada item. Tudo bem? Então vamos para mais um texto desta prova. Vamos lá! Então é o seguinte, olha. Olha, temos aqui o texto e ele diz aqui, deixa eu pegar a minha canetinha. No fim do século XVIII e começo do século XIX, a despeito de algumas grandes fogueiras, olha, a despeito de é uma locução que significa embora, né? Mesmo que, ainda que, apesar de que, ou apesar de aqui, né? Então é como se eu dissesse assim, no fim do século XVIII e começo do XIX, apesar de algumas grandes fogueiras, a melancólica festa de punição de condenados foi se extinguindo. Em algumas dezenas de anos, desapareceu o corpo como alvo principal da repressão penal, o corpo supliciado, esquartejado, amputado, marcado simbolicamente no rosto ou no ombro, exposto vivo ou morto, dado como espetáculo. Ficou a suspeita de que tal rito que dava um fecho ao crime mantinha com ele afinidades espúrias, igualando ou mesmo ultrapassando em selvageria, acostumando os espectadores a uma ferocidade de que todos queriam vê-los afastados, mostrando-lhes a frequência dos crimes, fazendo o carrasco se parecer com o criminoso, os juízes com assassinos, invertendo no último momento os papéis, fazendo-lhes supliciado um objeto de piedade e de admiração. A punição vai se tornando a parte mais velada do processo penal, provocando várias consequências, deixando o campo da percepção quase diária e entra no da consciência abstrata. Sua eficácia é atribuída à sua fatalidade, não à sua intensidade visível. A certeza de ser punido é que deve desviar o homem do crime e não mais o abominável teatro. Sob o nome de crimes e delitos, são sempre julgados corretamente os objetos jurídicos definidos pelo Código. Porém, julgam-se também as paixões, os instintos, as anomalias, as enfermidades, as inadaptações, os efeitos de meio ambiente e de hereditariedade. Punem-se as agressões, mas, por meio delas, as agressividades, as violações e, ao mesmo tempo, as perversões, os assassinatos, que são também impulsos e desejos. Diz-se-ia que não são eles que são julgados. Se são invocados, é para explicar os fatos a serem julgados e determinar até que ponto a vontade do réu estava envolvida no crime. As sombras que se escondem por trás dos elementos da causa é que são, na realidade, julgadas e punidas. O juiz de nossos dias, magistrado ou jurado, faz outra coisa, bem diferente de julgar. E ele não julga mais sozinho. Ao longo do processo penal, a da execução da pena prolifera toda uma série de instâncias anexas. Pequenas justiças e juízes paralelos se multiplicaram em torno do julgamento principal. Peritos psiquiátricos e psicológicos, magistrados da aplicação das penas, educadores, funcionários da administração penitenciária fracionam o poder legal de punir. Diz-se-á, no entanto, que nenhum deles partilha realmente do direito de julgar. Os peritos não intervêm antes da sentença para fazer um julgamento, mas para esclarecer a decisão dos juízes. Todo o aparelho que se desenvolveu há anos em torno da aplicação das penas e de seu ajustamento aos indivíduos multiplica as instâncias da decisão judiciária, prolongando-a muito além da sentença. Então é importante esse finalzinho aqui, né? Todo o aparelho que se desenvolveu há anos em torno da aplicação das penas e de seu ajustamento aos indivíduos multiplica as instâncias da decisão judiciária, prolongando-a muito além da sentença. Então é um texto longo, né? Um texto aí com 47 linhas, texto com 47 linhas, texto longo. E vamos à primeira questão, quer dizer, à décima terceira questão, né? Vamos lá. Décima terceira questão, diz assim, olha, o enunciado é com relação aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto, julgue os itens a seguir. Décima terceira, o autor do texto reflete sobre a evolução histórica da justiça. A punição de condenados, que de início ocorria mediante dores físicas, passou a partir dos princípios do século XIX a ter caráter mais moral, submetendo os réus a sofrimentos mais sutis, mais velados. Isso é verdade ou mentira? É verdade. Durante o texto se falou sobre isso, ele vem discorrendo desde o passado até a contemporaneidade, né? E falando como foi a evolução da punição. Isso é verdade. Eu vou marcar o ponto 13 como verdadeiro. Vamos lá. Vou pegar aqui minha canetinha. Olha só. Certo. Ponto 14. Vamos lá. Ponto 14. No longo período que finaliza o primeiro parágrafo do texto, as formas verbais no gerúndio relacionam-se por coesão ao termo tal rito. Será? Na linha 7, olha. Vamos ver? Eu vou ler aqui da terceira linha, certo? Deixa eu ver se é daqui mesmo. É. Então ele diz assim. Em algumas dezenas de anos desapareceu o corpo como alvo principal da repressão penal. O corpo supliciado, esquartejado, amputado, marcado simbolicamente no rosto ou no ombro, exposto, vivo ou morto, dado como espetáculo. Ficou a suspeita de que tal rito, olha só, de que tal rito que dava um fecho ao crime mantinha com ele afinidades espúrias, igualando-o ou mesmo ultrapassando-o em selvageria. Então, olha. Tal rito que dava um fecho ao crime mantinha com ele afinidades espúrias, igualando-o, igualando-o, igualando o quê, pessoal? O crime é isso? Vamos reler? Ficou a suspeita de que tal rito, que rito, Tiago? Esse rito aqui, olha. O rosto exposto, vivo ou morto, dado como espetáculo. Esse espetáculo, né? Ficou a suspeita de que tal espetáculo, tal rito, que dava um fecho ao crime, que dava um fecho ao crime, mantinha com ele, mantinha com o crime, afinidades espúrias, igualando o crime ou mesmo ultrapassando o crime em selvageria. Isto é, o rito de expor o marginal, o condenado, vivo ou morto, como um espetáculo, igualava ou ultrapassava o próprio crime feito pelo condenado. É isso que ele está dizendo. Então, ele está dizendo que, por coesão, igualando e ultrapassando, faz referência ao rito. Isso é verdade. O tal rito, que está aqui, vamos marcar, tal rito está aqui, olha, tal rito. Então, igualando e ultrapassando, ultrapassando, realmente fazem referência ao rito. Isto é, o rito se iguala ao crime ou ultrapassa o crime em selvageria. É verdade. Então, existe uma relação de coesão, uma relação de referência ao termo que já foi citado. Então, a coesão aí, que eu poderia até chamar de coesão anafórica, a coesão para um termo, a um termo que já foi citado. Então, vamos lá. O décimo quarto, a décima quarta questão, lembrando que a treze estava correta e a décima quarta também está correta, né? Porque ele diz, vamos reler, no longo período que finaliza o primeiro parágrafo do texto, as formas verbais no gerúndio relacionam-se por coesão ao termo tal rito. É verdade isso. A gente viu. Então, a questão 15, né? Diz assim, Embora tanto o primeiro quanto o segundo parágrafo do texto tratem de acontecimentos passados, o emprego do presente no segundo parágrafo tem a função, tem o efeito, né? De aproximar os acontecimentos mencionados ao tempo atual presente. Isso é verdadeiro. Se você voltar ao segundo parágrafo, você vai notar isso. Ele tenta aproximar o leitor à contemporaneidade, né? Então, por isso, ele coloca no segundo parágrafo verbos no presente. Isso é verdadeiro. Marcamos aí o ponto 15. Bom, ponto 16. A coerência textual seria prejudicada Se, após teatro, na linha 20, fossem inseridos dois pontos e o trecho, olha, além de inserir os dois pontos, eu teria que inserir o trecho A mecânica exemplar da punição muda as engrenagens. E isso serviria como conclusão das consequências enumeradas. dado o emprego nesse trecho de linguagem figurada, incompatível com o gênero do texto Olha, ele está dizendo que seria incoerente porque seria uma linguagem figurada, incompatível com o gênero do texto A coerência seria prejudicada, né? Será, pessoal? Vamos ver? Olha, está aqui, olha. Vamos ver esse parágrafo inteiro, né? A punição vai se tornando a parte mais velada do processo penal, provocando várias consequências. Deixa o campo da percepção quase diária e entra no da consciência abstrata. Sua eficácia é atribuída à sua fatalidade, não à sua intensidade visível. A certeza de ser punido é que deve desviar o homem do crime e não o abominável teatro. Aí, olha, dois pontos. A mecânica exemplar da punição muda as engrenagens. Então, ele está dizendo que isso fica incoerente? Não, não fica incoerente, né? Porque, realmente, isso aqui seria uma consequência do que foi colocado aqui, né? A certeza de ser punido é que deve desviar o homem do crime e não mais o abominável teatro, né? O teatro da punição, né? Colocando as pessoas na fogueira como um teatro. Então, a mecânica exemplar da punição muda as engrenagens, né? A mecânica exemplar da punição muda as engrenagens. É isso justamente que ele está dizendo aqui. Então, eu não vejo que fique incoerente, não. Eu acho que está corretíssimo e foi isso que o SESP considerou também. Então, o ponto 15 está correto e o ponto 16 eu não posso marcar como correto. Por quê? Porque lá a gente viu que não havia quebra de coerência. Não havia quebra de coerência, né? Então, se não há quebra de coerência, olha o que ele diz na questão. A coerência textual seria prejudicada, mas não foi prejudicada. Então, a 16 é errada. Tudo bem?